E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Você falou, pô, vou montar, vamos dizer assim, como você bem disse, não foi o seu primeiro negócio, mas aquele que possivelmente trouxe não só mais reconhecimento, mas alguma seriedade em todo o trabalho que você tava fazendo. Foi intuitivo, velho. Tipo assim, um pouco antes dos 12 anos, eu acho que eu tinha uns 11 para 12 anos, eu escutei uma coisa, que você deveria ter um caderno de ideias, que você deveria escrever todas as ideias que você tinha na sua vida. E que o empreendedor era um solucionador de problemas, que o empreendedor era um caçador, aquele que buscava dores e resolvia problemas. Então eu peguei um caderno, caderno mesmo, e eu fiz um risco no meio desse caderno. De um lado eu coloquei problemas, do outro eu coloquei soluções. E num papo que eu tive com um mentor meu, mentor que eu já tinha na época, um cara que me acompanha há muito tempo, que é parceiro da família e tudo mais, ele me disse o seguinte, que nenhuma ideia tem valor sem passar por um processo e validação. E esse processo e validação, ele passa primeiro por você entender se aquele negócio é bom pra você. Entender se aquele negócio de fato resolve o problema de alguém. Se aquele processo e solução que você construiu, pra aquele problema que você encontrou, de fato resolve o problema de alguém de maneira integral. Eu coloquei isso na minha cabeça, eu tenho esse caderninho até hoje, guardado lá na minha cidade, lá em Maceió. Eu guardo com todo carinho do mundo, porque tem umas 15 ideias lá. E são ideias que futuramente eu posso vir executar, ou posso dar pra alguém que são boas ideias. E eu escolhi intuitivamente uma das 15 pra começar o processo e validação. E eu escolhi a ideia que resolvia o problema da minha mãe e resolvia o problema de várias outras mães. E que eu bati o olho e falei, cara, aqui tem grana. Esse é um problema que eu tenho, é um problema que outras mães têm. Pô, esse negócio vai ser bacana. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei uma prancheta, fui na loja de material escolar no período de volta às aulas e fiz o que eu chamo de validação teórica. Então eu comecei a perguntar, você gosta de comprar material escolar? Você compraria através do aplicativo? Como seria esse aplicativo? Imagina e desenha pra mim aqui nesse papel. As mães iam lá, desenhavam e nesse processo a gente é meio egoísta, né? A gente sempre enxerga o mundo sobre a nossa ótica. Eu odiava comprar material escolar. Pra mim era uma merda fazer aquilo. E eu achava que todos os meus amigos também não gostavam. Só que durante esse processo eu entendi que não, velho. Não é o... Aquele problema que eu tava resolvendo não era da mãe. Desculpa, não era do moleque, era da mãe. E o problema não era o comprar material escolar. Comprar material escolar, foda-se, paciência. O problema era que a mãe queria passar mais tempo com o filho. O problema era que a mãe queria economizar aquela grana pra conseguir sobrar pra gastar com outra coisa. Então eu formatei a minha solução pensando nisso. Formatei pensando de fato no motivo primário, secundário, terciário. Pelo qual aquela dor que eu tava resolvendo tava sendo gerada. E aí eu comecei a executar. Fiz o MVP que a gente chama, que é o produto minimamente viável. O que foi que eu fiz? A galera coloca na cabeça e acha que pra você começar a empreender, você precisa ter muita grana. Você precisa ter o cenário perfeito, tudo trabalhando a teu favor. Não tinha porra nenhuma. Literalmente não tinha nada. Não tinha nenhum real investido nesse negócio. Eu comecei a ganhar dinheiro sem investir nenhum real. O que é que eu fazia? Eu montei um site simples, pedi pra um brother, fez um formulário, tipo formulário do Google. Colocou no site. O domínio era voltaasaulas.com.br. Entrava lá, colocava cidade, nome do colégio e série. Eu ia na escola, pegava a lista de material escolar, porque pra desenvolver uma ferramenta pra mim mandar a foto ia dar muito trabalho. Eu falei, não, tem que ser simples. Eu ia no colégio, eu pegava a lista, ia até a loja, eu fazia a conferência de quanto seria pra comprar toda aquela lista. Ia lá, checava todos os preços e tudo mais. Voltava pra mãe, dava o preço pra ela, ela me pagava, eu voltava na loja, comprava os materiais. Ia pra casa, separava tudo, porque eu comprava tudo junto pra não dar 10 visitas. Eu peguei, cara, eu lembro que eu se fosse hoje, essa história é muito boa. Eu peguei fita crepe e eu quebrei a minha casa em cubículos. E aí cada cubículo eu pegava um post-it e escrevia o nome de qual lista eu ia entregar. E nessa brincadeira eu vendi 130 listas, só no boca a boca. E a minha casa virou um chão cheio de produto, eu separava, colocava numa caixa. Mandei imprimir a logo primordial do negócio, nada muito bem feito, devia ter feito no paint lá na época. Fiz o negócio, colei o adesivo e comecei a entregar. Eu olhava pra cara da mãe, eu perguntava pra ela, cara, isso resolveu o teu problema? E eu validei o meu negócio, porque as mães me pagavam 10% em cima do preço dos produtos pelo trabalho que eu tava fazendo. Então eu comecei a faturar, comecei a ganhar grana sem investir em nenhum real. E aí, ah David, mas cara, o teu caso é exceção, tem 10 milhões de casos de pessoas que começaram a faturar sem investir em nenhum real no começo do processo. No nosso caso, a gente tem dois exemplos, acho que eu vou começar com o e-commerce que casa muito com o que você falou. Primeiro que a experiência de vender é mágica, né? Infelizmente no Brasil tem gente que acha que vendedor é profissão chata, uma profissão picareta, ou é uma profissão que é muito baixa, mas não, cara, quem faz dinheiro é quem vende. Todo mundo é vendedor, né? Todo mundo é vendedor. Você não vende alguma coisa, se você vende sua hora, você vende sua ideia, você vende seu trabalho, o braçal, você vende um produto, um serviço. Só pra pegar uma minha via, você tá se vendendo ali, cara. Você que vender sua melhor imagem. Exato. Você vai lá, você passa um perfume, você troca uma ideia da hora. Então, a ideia de vender, quando a gente criou o nosso e-commerce, foi zero, zero custo. Qual que foi a ideia? O Murilo endividado e o endividado, a gente trabalhava no banco. A gente pensou assim, qual foi o motivo dessa dívida? Uma boa parte era comprar roupa. Ah, comprar roupa, perfume, tipo, não tinha dinheiro antes, começou a ter. E a gente começou a ver os fornecedores dos lugares que a gente comprava roupa e tal. Mano, o cara tá fazendo dinheiro. Então, vamos abrir um Instagram vendendo roupa e perfume. A gente abriu o Instagram, a gente entrava no banco 11 horas, meio-dia. Então, a gente saía cedo já com social pra trampar à tarde. Ia lá no fornecedor no centro, buscava as roupas, depois despachava no correio e ia trampar. Como que era a venda? A gente postava todos os produtos primeiro lá no Instagram. O Instagram tinha 20, 40 mil seguidores. Quando vendia. Aí, depois que vendia e caiu o dinheiro, a gente abriu um bagulho no PagSeguro, né? Foi, foi. Aí tinha link de pagamento e tinha maquininha. Depois que o cara pagava, aí a gente ia lá no fornecedor. Comprava. Comprava, colocava na embalagem e mandava. E fazia isso todo dia, todo dia. Até que uma hora a gente começou a fazer mais grana que o gerente do banco e conseguiu quitar a dívida. Isso que é da hora. Que massa, cara, da hora demais. E aí que a gente foi o primeiro estrala de falar, mano, esquece trabalhar para os outros, esquece CLT. Esquece vender hora. E, mano, isso é de extrema importância a gente sempre comentar, porque eu vejo muitas pessoas na internet, quando nós falamos, ah, empreender, vender um produto, serviço, as pessoas olham e falam, ah, não, isso aí não é para mim, é muito difícil, precisa de muito dinheiro para começar. Pô, a gente já deu dois exemplos aqui de negócios totalmente diferentes. Que começaram do zero. Que começaram do zero e sem, necessariamente, um dinheiro investido na parada. Vou dar mais um também. O Easy Taxi, ele foi criado, tipo, usando a plataforma do Google, fazendo um formulário. A pessoa que estava pedindo o táxi dizia para onde ia, onde ela estava, a cor da camisa e o meio de pagamento. O pessoal pegava o telefone, ligava para a central de táxi, a central de táxi mandava o táxi. Aquela pessoa não fazia ideia, que não tinha o sistema complexo inteiro por trás. Era somente uma pessoa que estava lá, pegando o telefone e ligando. Usando o Google Forms. Usando o Google Forms. O que a galera esquece, são primeiro duas coisas. Primeiro, que a galera coloca na cabeça que empreender é uma cultura elitista, ou seja, só para quem tem muita grana. Segundo, as pessoas colocam num pedestal tão grande, as pessoas que empreendem, que têm sucesso, que elas afastam aquilo da realidade delas. Então, elas falam, cara, é somente para o Murilo, é somente para o Tiago Negro, é somente para o Davi, é somente para o Caio Carneiro, é somente para o Tales Gomes. Então, não é para mim. Porque coloca esses caras num pedestal tão grande e afasta da realidade deles. Então, o jogo é, eu vou ser muito direto e simples. Dá para começar onde você estiver, com o que você tem em mãos, e não precisa de uma caralhada de dinheiro para você começar. Você pode começar com zero de investimento inicial. Quando eu falo isso, a galera pira, porque acha que, caralho, tem que ter um aplicativo muito bem desenvolvido. Vai, cara, começa com o que você tem em mãos agora e vai evoluindo ao pouco dos tempos. Por exemplo, você confia no teu negócio, beleza, mas empreender não é você saltar num paraquedas, cara. Não é você saltar de um penhasco, é você saltar de um penhasco com um paraquedas. É tomar o máximo de ações que você pode tomar para te proteger, para que você não perca tempo, energia e dinheiro. Ou seja, o grande game é você começar pequeno e você começar a viver aquela experiência que vai te dar bagagem, vai te dar grana, vai te dar autoridade, vai te dar conhecimento, vai te dar experiência, vai te dar tudo isso. E com essa bagagem somado àquela experiência específica que você adquiriu naquele mundo, daquele negócio, aos poucos você vai crescendo, você vai evoluindo, vai pegando desafios maiores. Porque você já entendeu que o business dá certo. Não é você dar o tiro de ouro, não é você acertar de primeira porque você não vai acertar nunca. O game é você errar simples, errar rápido, errar barato, para que você erre mais. E quanto mais você errar, mais você vai ter experiência para que você acerte em algum momento. Então, o game, dessas 15 ideias que eu tinha, caso a primeira se mostrasse inconsistente em algum dos processos e algum do processo de validação que eu fiz, por exemplo, caso eu não tivesse validado nenhum problema, nem a solução, nem a dor, caso eu entendesse que a mãe não estava disposta a pagar por aquela solução, caso eu entendesse que não tinha gente disposta, não tinha o tamanho do mercado bom para mim ou que eu não pudesse cobrar o suficiente, eu teria descartado aquela ideia, porque eu não tinha pego a ideia e teria pego a próxima para passar pelo processo de validação. Uma ideia sem validação não vale porra nenhuma. Uma ideia em processo de validação tem algum valor, e principalmente valor no âmbito de conhecimento para você, pela experiência que você está vivendo. E tem três coisas que eu sempre me pergunto quando estou fazendo validação de qualquer negócio. É o processo que eu uso até hoje. O conduído é a dor, quantas pessoas têm essa dor e qual a tua capacidade de resolver essa dor de maneira integral. Porque quanto melhor você resolve a dor do teu cliente, mais você gera valor. E as pessoas que vendem por preço, a competição é extremamente ingrata, porque se o teu concorrente desce o preço e ele não segue a regra do jeito que é, ele não paga imposto, ele não paga taxa de importação, sei lá o que for que ele estiver fazendo na vida, ele vai baixar o preço e tu vai quebrar, porque simplesmente você está vendendo por preço. Eu foco em agregar valor, só que para você agregar valor verdadeiro, você precisa entender verdadeiramente quem é o teu cliente e quais são as dores e os problemas ali que você está disposto a resolver. E é isso que eu analiso no business sobre essa ótica. Se o teu negócio tem gente disposta a pagar, se o teu negócio, se a dor é doída de verdade, tem bastante gente e o teu pacote de solução de fato resolve a dor do teu cliente de maneira integral, cara, não custa nada você tentar, você seguir em frente. E aí o grande problema da coisa, está vendo o que eu gosto de falar? Não, pode. Está à vontade, está à vontade. Não estou aqui para dar palestrinha, estou aqui para bater papo. O grande problema da coisa, velho, são dois. Primeiro, é o cara que tem uma boa ideia, mas não confia nele ao ponto de querer executar aquela ideia. E o outro problema são pessoas que falam que não têm boas ideias. Só que primeiro, para você encontrar alguma coisa, você precisa procurar. Mas Davi, procurar pelo quê? Procurar por um problema. De quem? Seu, do seu irmão, do seu tio, do seu primo, do seu bairro, da sua cidade, do teu estado, do teu país. Um problema é de quem for. Pega esse problema e cunha uma proposta de solução. Porque é simples de entender. As pessoas que têm um problema, elas têm uma dor. Quem tem um problema tem uma dor. E quem está com a dor, quer ficar com a dor? Não. Você está com dor de cabeça e quer tomar um remédio. Ou seja, o teu processo, o teu método, a ideia que você teve para resolver aquela dor...